E vem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem para não ir piscina, já chamei para as novinhas E vem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem para voar e piscina, se eu te beber as novinhas E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, vem, vem dançar o meu piseiro E vem, vem, vem dançar o meu piseiro Parei da me desmantel E vem, vem dançar o meu piseiro 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 E 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 vem dançar o meu piseiro Para a pinta da zona chegou, já tá tudo organizado Tem paredão e piscina, já chamei manhã novinha E vem, 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 vem dançar o meu piseiro O som dos paletões E vem, vem, vem dançar o meu piseiro E vem, 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 vem dançar o meu piseiro E vem, 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 vem dançar o meu piseiro Para a pinta da zona chegou, já chamei manhã novinha E vem, vem, vem dançar o meu piseiro E vem, vem, vem dançar o meu piseiro